Santa! Alô, alô, João Vitor! Alô, alô, Ednaldo Santos, boa noite, um abraço pra quem nos acompanha aqui no Bola Rolando. Santa Cruz finalizou a preparação pro jogo contra o Atlético da Bahia, jogo importantíssimo pro Tricolor, amanhã, sete e meia da noite no José do Rego Maciel, com aquele detalhe, né, o Santa ainda não venceu na Copa do Nordeste, um empate com o Fluminense, um empate com a equipe do Vitória, e agora precisa acabar com isso, né, precisa vencer, até porque no Campeonato Pernambucano também já não vem bem, né. No Pernambucano ontem, pra você ter uma ideia, o Santa, em alguns momentos do jogo do Maguari, chegou a ficar fora do G6, o Santa perdeu uma posição que o Petrolina ganhou, então o Santa caiu pra sexto, e o Maguari tava ganhando, também tava passando o Santa. Aí o Central empatou, o Santa Cruz continuou no G6. Pois é, e ficou aí a torceira de Santa Cruz em grande suspense, né, exatamente por isso, pelo sobe e desce, da tabela, resultado, evidente, da performance que o Santa Cruz entende nessas competições. Muita oscilação, mais pra baixo do que pra cima, e todo mundo ainda, nas repúblicas, independente do Arruda, João, ainda esperando, né, esse time da Liga, esse time realmente se encaixar de uma forma mais definitiva, e dar a resposta que todos estão cobrando, né. Sem dúvida, Edinaldo, e o primeiro passo tem que ser amanhã, né, não pode adiar essa vitória mais, mas o Santa Cruz tem que vencer de todo jeito amanhã pra voltar pra briga, pra continuar brigando na Copa do Nordeste. Eu entendo o posicionamento do Ranieri, óbvio, né, de que o Santa Cruz, ele tem que priorizar ter calendário, mas ele também não pode abandonar a Copa do Nordeste, né, ele tem que continuar, até porque a Copa do Nordeste pode gerar a receita que o Santa precisa pra subir. Até porque seria inimaginável você colocar um clube desistindo da Copa do Nordeste, por tudo, né, pelo sucesso da competição, pela premiação, por tudo. Hoje o pensamento tá sendo priorizar o pernambucano, né. É, mas aí é que tá, aí é a conclusão que eu quero chegar, você tem que priorizar essas alturas, o estadual, em função do que vai acontecer ou não no próximo ano, né. É, agora tem o seguinte, o Santa teve tempo suficiente pra recuperar o grupo. Então, poxa, o Santa faz tempo que não joga, então precisa, agora vai botar a força máxima, isso já é certo, e tem condições, sim, de, com a recuperação física desses atletas, vencer o jogo de amanhã contra o Atlético. É, na verdade, a única coisa que facilitou aí, convenhamos, né, João, foi o fato de não ter o jogo da sexta-feira passada, né, que era aquele jogo que tava programado com o Ives, uma loucura que... Na verdade, Edinaldo, o Santa agora, inclusive o Ranieri hoje deu entrevista coletiva, a gente vai ouvir um pouquinho do Ranieri daqui a pouco, ele comemorou a série de adiamentos do Santa Cruz, do jogo. Por quê? Vai ter tempo pra treinar, né. Meu amigo, o Santa Cruz vai jogar ainda contra o Retro, jogo adiado, vai jogar ainda contra o Ives. O Retro ainda tá confirmado pra dia, sim. Final do mês, agora, deve seguir, isso. Agora, o Ives ainda não tá, e o Sport também não tá. Então, são três jogos adiados do Santa Cruz. É, Retro, o Ives e o Sport, né. O Sport era óbvio, né, minha gente? Era óbvio que não aconteceria. Tá na abertura do Carnaval, olha o negócio. Em plena abertura do Carnaval. Agora, isso é uma coisa tão simples pra... Assim, entre aspas, eu simples, né. Porque, quando você vai fazer a tabela, independentemente de... Será que ninguém imaginou que era a abertura do Carnaval? Independentemente de datas, eu sei que justiça seja feita, né, pra quem faz a tabela. São poucas as datas. Por conta, inclusive, do regulamento que os clubes pediram, né. Os clubes pediram pra ter esse regulamento do Pernambucano. Agora, na hora que você vai fazer o calendário, você já tem que olhar, ó. Isso aqui risca. Porque isso aqui é a abertura do Carnaval. Isso aí passou por toda a comissão técnica, né. Por todo o departamento técnico da federação. E passa pelos clubes. Porque os clubes fazem esse acompanhamento com seus representantes. Na hora que tá sendo bolado tudo isso. E ninguém imaginar... Puxa vida, essa data é a data da abertura do Carnaval de Pernambuco, minha gente. Que é verdadeiramente o maior Carnaval do planeta. Dentro da característica daquilo que nós somos. Então, botaram esse jogo. Santa Cruz completa o terceiro jogo adiado. Agora, essa comemoração deles, João, pelos adiamentos, é em função de ter o tempo pra treinar. Tempo que o Santa Cruz já teve demais porque começou a trabalhar primeiro do que todo mundo, né. Exato. Santa Cruz teve o tempo. Começou a trabalhar primeiro do que todo mundo. Teve tempo suficiente. Agora, a gente tem que observar sempre e conciliar essas coisas. Porque Santa Cruz começou primeiro, começou. Mas começou na formação, mais uma vez, de um time. Começou com todas as dificuldades que ele encara ao longo desses últimos tempos. E principalmente neste ano, né. Com recuperação judicial e tudo. Então, não é fácil, não é fácil. E esse pessoal, João, que tem contrato só até o pernambucano. Como é que vai ficar? Vai ter que se conversar. Edinaldo, eu vou ser muito sincero. Eu vi muita gente, até o próprio Ranieri, preocupado, né. Com essa questão de contrato. Eu... Porque é no mínimo curioso. Você tem pelo menos 70, 80% do plantel encerrando o contrato no final do pernambucano. Eu vou ser sincero. Que por um lado é bom, que às vezes você pega um jogador recém-contratado, bota pra um ano, um ano e meio, dois anos. O cara não vinga. É uma complicação pra você estar com o jogador. Eu acho que existem situações e situações. O esporte, hoje. Vou citar o esporte que é o time que tá numa situação financeira melhor, numa divisão melhor. O esporte hoje, se ele faz o contrato até meio do ano, ele tá correndo riscos de perder bons atletas. Porque o esporte tem dinheiro pra investir. O Santa, ele tá fazendo muitas apostas. E talvez o risco seja maior de você ter contrato longo do que contrato curto. Porque, por mais que você tenha risco de perder um atleta, de se destacar. Mas o Santa, na Série D, é até difícil de chegar proposta pra jogador. Eu sei que existe uma visibilidade da Copa do Nordeste e tudo isso. Mas o número de jogadores errados, por conta da quantidade de apostas, é muito maior do que jogadores certos. E é o que tá acontecendo. Deu muito mais jogadores não vingando do que vingando nesse início de ano de contratações. Mas o que preocupa, João, é exatamente o quantitativo, né? Você já tem um elenco resumido. Mas veja... Você deve ter aí dos contratados mais de 70% com o contrato só ao final do Pernambuco. Mas veja, quem você, desses contratados, tem medo de perder? Não tem, entendeu? Isso aí é um fato. Porque, de qualquer jeito, o Lucas Silva já tá renovado, né? Do FK. Mas o Lucas Silva já tava. Você tem a relação dos que ficam até o final? Eu posso passar pra você. Mas só o seguinte. Se o Santa Cruz... É, pouca gente. Mas assim, se o Santa Cruz vai precisar agora contratar. Pelo elenco que ele montou, tem muitos jogadores aí que não vingaram. Então ele vai precisar contratar. Pra ele contratar, ele ia ter que esvaziar o grupo. Ele ia ter que demitir. Agora ele não vai precisar demitir. Ele não vai ter custos, né? Não, é verdade. Esse lado aí eu tô achando interessante. Olha só, o grande problema é que é uma competição atrás da outra. Se eu não me engano, vai ficar apenas uma divisão de um mês pra começar a Série D. Então, é aquela história. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Da mesma forma que é importante nesse momento, até por serem apostas, aproveitando o que você colocou, encerrar esse contrato lá no final do Campeonato Pernambucano, da mesma forma é complicado que você vai ter um mês pra recontratar muita gente, o que não é fácil numa quarta divisão. Porque o período de um mês pra você fazer tudo isso também não vai ser fácil. É outra complicação. É por isso que eu tô colocando Santa Cruz, entra a Cruz e a espada. É bom pro lado e ruim pro outro em qualquer circunstância, em qualquer ângulo que você coloque essa discussão. É verdade. É impressionante. O Santa Cruz vai sofrer de qualquer maneira. Se ele tivesse feito os contratos até o fim do ano, ia sofrer. Porque muita gente não vai vingar. Essas alturas já sabem que não vai vingar. É o risco que se corre numa Série D, né? Não tem dinheiro. Só que esse risco... Agora eu acho... Só que esse risco eu acho que vale a pena correr, quando você tem pelo menos dois meses de uma competição pra outra. Mas menos de um mês... Mas veja, eu acho que esse risco o Santa tinha que correr mesmo. Porque com ele... Por exemplo, vamos ser sinceros. O Santa Cruz tem um contrato com o Tarles até dezembro. Pra demitir esse jogador pra trazer outro lateral direito, ia ser bronca. E ainda um jogador que já tá provado que não vai render. O Ian Rodrigues. Outros atletas, vários outros. O Santa tá dando sorte ainda, Ednaldo, que Daxon foi embora sem cobrar nada. Se foi embora, ele pediu pra sair. Matheus Inácio foi embora sem cobrar nada. Então tem alguns jogadores que já estão seguindo. Mas se tem um contrato longo, o Santa ia ficar com uma bomba aí até o final do ano também. Até porque também, João, ninguém vai garantir que o Santa Cruz, mandando, por exemplo, como você citou, a Ian Rodrigues embora, ele vai ter condição de contratar um melhor. É, isso é verdade. Quer dizer, a situação... A cobertura curta. Pra onde ele se vira, ele tem problema. Se eu pudesse mandar a Ian Rodrigues embora e trazer um melhor, já me tranquilizava, independente do pouco tempo que tem pra começar, o objetivo maior do ano, que é a Série D. Mas eu não vou ainda ter condição de trazer um cara melhor. E vou resolver isso tudo em um mês. Não vai ser fácil. Pra qualquer lado que você se vire e discuta isso, é difícil a situação do Santa Cruz. Bom, o Santa trouxe um lateral. Quem é a fera? Marcos Carioca. Conheces? Ele não teve por aqui já? Não, nunca teve. Marcos Carioca? Você trabalhou ali no Maranhão, por ali. Ele joga no Pará, né? É relativamente perto, né? Faz tempo que eu tive o São Luís no Maranhão, cara. Você nunca... Até porque ele tava lá. 1979. 1900 e antigamente. Mas o Marcos Carioca tava no Pará, tava no Castanhal, 29 anos. Só tem um jogo esse ano pelo paraense. E tinha uma cláusula no contrato do atleta, que se tivesse uma oportunidade pro outro mercado, ele viria. O Santa... Não precisou gastar. E ele veio pro Santa Cruz. Não tem um currículo pro torcedor ficar achando Ah, essa aí foi uma contratação espetacular. Vamos... Eu prefiro esperar ele jogar. Eu não tenho como analisar, porque eu confesso que eu não tava acompanhando. Vou agora entrar no campo das procuras de setoristas do Castanhal pra gente trazer aqui nas próximas resenhas como jogava o Marcos Carioca. Agora, a diretoria do Santa tá postando as fichas nele. Inclusive, inclusive, Ranieri Ribeiro chegou a declarar hoje na entrevista que ele pode ser titular amanhã. Aham. Aí eu já acho exagero. Com todo respeito. Mas eu já acho exagero. Por quê? O Santa, eu sei que precisa de jogador... Carabal chegou, já vai entrar pra ser titular. Na sua primeira partida. O pau vai cantar em cima dele. Então vai ser ruim pra ele e vai ser ruim pro clube, né? Concordo com você. Concordo. Eu acho que o Santa tem que preparar mais jogador. Pode entrar no segundo tempo. Se o Ian não estiver bem... Agora, já tem o Ian? Bota o Ian pra jogar. Se não der, aí bota no segundo tempo. Já nas mesmas circunstâncias de Pipico, de G2, né? Chega e já vai entrar. Não, Pipico, na verdade... Pipico e G2, eles começaram no banco, né? É, tiveram oportunidade. Mas aí eu até entendo que há uma diferença, né? Porque G2, ele estava há muito tempo sem jogar e Pipico também. Falar em G2, que é um jogador que a gente sabe que tem qualidade... Sim. Esse fica até o final do ano ou só até o pernambucano? Também. É porque, veja, o Santa quando tem... Por exemplo, Pipico não. Pipico até o final do campeonato. Agora o G2 já é um contrato mais esticado. Por quê? É um jogador que você sabe que é uma realidade, né? É um jogador que você investe e ele pode ter mercado. O G2 é um cara conhecido, um cara que já tem um currículo. Então, se você traz um atleta até meio do ano e ele se destaca, desse nível do G2, vai chamar a atenção do mercado. Agora, tem muita aposta que não vai chamar a atenção do mercado também tão fácil assim, né? É isso, meu gente. É uma situação delicadíssima essa do Santa Cruz. Mas sem dúvida nenhuma, é um cobertor curto, né? Muito, muito. Exatamente por isso tudo que a gente está falando. Seria bom que isso acontecesse, como vai acontecer, se o Santa Cruz tivesse um tempo maior para se armar para a Série D. Mas ele vai ter menos de 30 dias para se organizar para uma Série D, que é o objetivo principal da temporada. Agora sabe que eu concordo nesse caso específico do Santa, no momento atual, eu concordo com o que fez a diretoria, por um outro critério. Vai ser um cobertor curto. Você pode perder aqui ou perder lá na frente. Mas você não tem prejuízo financeiro. Isso aí você anula, porque acabou o contrato, vai embora. Não vai ter prejuízo de você ter que demitir um jogador, que não deu certo. No máximo, o Santa vai perder o atleta. Vai ter um prejuízo técnico agora. Claro, se você acabou o contrato, vai embora. Não tem o que fazer. Mas é isso. Em função da limitação do elenco e da grana, você vai ter que ter um mês ali antes da Série D, que vai ser um desespero para rearmar esse time. Sem dúvida. Vamos ouvir um pouquinho da maneira. A não ser que pintasse aí um milagre, que esses caras que aí estão encaixassem, evoluíssem até lá, para se fazer um prolongamento de contrato, uma prorrogação de contrato, ou uma renovação de contrato. Mas pelo que a gente está vendo aí no cenário do jogo do Santa Cruz, tem muitos jogadores que vai ser difícil você esperar algo melhor. Também acho, também acho. Pois é. Bom, vamos ouvir o Ranieri, então, falando sobre o time para amanhã e sobre o adversário, o Atlético. Vamos ter a volta dos dois laterais, no caso do Feijão e a volta do Ian, ou do Marcos, que foi contratado. Então, essas duas modificações já vão ser uma situação diferente daquilo que foi o último jogo da Copa do Nordeste. O Atlético, eu comentava isso com os atletas, que eles, apesar das derrotas, de algumas derrotas, eles venderam muito caro essas derrotas. E foi mais, vamos dizer assim, uma situação de busca muito intensa dos adversários para conquistar essas vitórias que conseguiram em cima deles. É uma equipe organizada, é uma equipe que marca diferente, ela individualiza muito em alguns setores, e em cima desse tipo de marcação que nós estamos trabalhando nos últimos dias, sabe? Para fugir dessa marcação individualizada em alguns setores, que não é fácil, mas uma situação de um drible, uma situação de uma troca de passe acelerada, uma situação de uma dobra de linhas de passe em determinados setores, aí gera um desequilíbrio maior ainda para a marcação deles. Então, em cima desse propósito, que nós também estamos nos preparando para enfrentar o atleta, um time que tem essa marcação diferente, é um time que está na situação, como você bem disse, complicada, com uma sequência de não resultados positivos, e isso condiciona uma busca exagerada e um desequilíbrio pela busca da vitória. E cabe a nós aproveitarmos isso, aproveitar o ambiente e estar jogando dentro de casa, aproveitar essas condições que eu falei, que eles estão vivenciando, e tirar muito proveito dessas situações negativas. E a participação do técnico Ranieri Ribeiro, provável Santa, Gease, Feijão, olha a novidade boa aí para o Santa Cruz. Feijão está voltando, vai ser titular. Já era tempo, né, João? Quanto tempo faz? Três jogos. Mas o Feijão vinha jogando todo o jogo, né? E bem, decidindo e resolvendo o jogo. É uma boa notícia. Aquela penca de jogadores que estavam no departamento, todo mundo liberado? Quase todo mundo. O Ian está liberado, o Feijão está liberado, Anderson Ceará está liberado, Daniel Pereira ainda não. Daniel Pereira ainda está no DM. E o Michel, né? Michel ainda está no departamento médico, Michel Douglas. Bom, Gease, Jefferson, Feijão, Alemão e Ítalo, eu acredito que vai Ian. Para mim vai ser uma surpresa se colocar o lateral esquerdo que chegou, não tem três treinos com o Santa, e já chegar e ser titular. João Eric, Arthur e Felipe Gedós, Lucas Silva, Pipico e David é o provável time do Santa para esse jogo decisivo. Hoje tem reunião no Conselho, reunião do Conselho Deliberativo com presença de membros do Executivo para começar a debater essa questão da SAF. E aí